Ela vai lá em casa, pinta o clima, acende o raca do nada, fica pelada, 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 pelada Toma, 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 tchaca, tchaca, na buchaca, toma, toma, toma Ela vai lá em casa, pinta o clima, acende o raca do nada, fica pelada, 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 pelada Toma, 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 tchaca, tchaca, na buchaca, toma, toma, toma Chaka, chaka, nabu, chaka, chata, seti Toma, 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 toma